Oi gente, tudo bom? Então, ontem chegou a minha caixa da Natura, ontem segunda-feira, e nunca na história de eu vender no Natura nesses oito anos, quase nove, nunca tinha acontecido de uma caixa demorar tanto pra chegar, gente. Essa caixa, eu fiz pedido dia 12 dessa campanha, esqueci qual o número do ciclo, acho que é 16 ou 17, acho que é 16. Enfim, fiz o pedido no dia 12, e geralmente, por exemplo, eu faço dia 12, chega mais ou menos dia 15, dia 16, sempre, sempre chega antes do prazo. O prazo tava pro dia 22 de novembro, que era na última sexta-feira. Hoje é dia 27, e enfim, não chegava essa caixa, gente, eu já tava aperreada, e não tinha nada lá no site, a minha CNO falou que tinha tido um problema com o carro que transporta, mas que eu fizesse uma reclamação se não chegasse, e enfim, eu fiz a reclamação, me retornaram inclusive ontem, mas a caixa já havia chegado. Bom, então vamos à caixa, né? E veio essa caixinha de sabonetes aqui aberta, ela tava em promoção, essa daqui é da... Cremosos, da linha Ecos, vem um de castanha, um de ucuba, um de andiroba e um de maracujá, esses sabonetes são maravilhosos. O cheiro que tá aqui, minha gente, vocês não estão entendendo, não. Daí vieram, deixa eu ver, três, quatro, cinco, seis, sete, sete caixinhas dessa. Veio um shampoo e um condicionador da linha Nutrição e Brilho. Veio uma caixinha de sabonetes sortido, esse daqui vem de lima e mandarina, lima e flor de laranjeira, e lima e pomelo rosa. Olha só. Vem vários tipos. Esse eu nunca usei. Veio um kitzinho do homem e veio... São dois sabonetes, mas a caixa, um é azul escuro e a outra é mais cinza, vocês estão vendo isso? Mas, enfim, os dois são sabonetes. Veio um kit do... Que veio no kit do homem. Esse aqui é uma mostrinha do Kayak Ubi. Esse aqui é um trio de sombras, que é da minha amiga. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele é. E os meninos chegaram. Peraí que eu vou abrir o portão e já volto. Voltei. Bom, gente, vieram aqui esse triozinho de sombras que minha amiga pediu. Olha que lindo. Os três são cintilantes, né? Achei muito bonito. Não vou mexer, tá? Que é da minha amiga. E é um kit, na verdade. Tem mais coisa aqui. Esse batom, com certeza. O batom da linha Intensifique na cor... Violeta 4. É um vinho bem bonito, ó. Que lindo. Meio malva. Espero que ela goste. E... Tem mais alguma coisa? Ou é esse o kit? Eu não me lembro. Não sei. Peraí, vamos ver. Veio o refil do Luna, que tava comprando a Colônia. A Del Colônia Corporal. Ganhava o refil, que é... A Del Colônia é assim. Ó. Certo. Então tava essa promoção. Comprava o... A versão completa e ganhava o refil. E do mesmo jeito da linha Homem, eu acho. Ah, não. Esse aqui faz parte do kit. Vem um Del Corporal. Desse também, ó. Da linha Homem. Ele tem a embalagem toda cinza. São dois desse Luna mesmo. Que é um da... Da minha cunhada e um da amiga dela. Então, são dois. Deixa eu ver. Águas. Ah, eu acho que esse aqui era um kit também. Que também é da amiga da minha mãe. Esse aqui. Da linha Águas. Você vem o... O... A Colônia e o hidratante. Do corpo. Eita, voou lá fora. É o iluminador. Olha que lindo. Gente, parece que ele tá brilhando mais. Não sei. Tô até com vontade de pedir. Talvez quando ele venha em promoção de novo, eu peça. É o iluminador. É dessa mesma menina que pediu a Colônia com o hidratante. E aí o perfume. Homem que faz parte do kit. E tem também aqui o que? Um batom líquido mate. Ah, esse aqui também é da minha cunhada. Eu não pedi nada pra mim dessa vez. Olha que cor linda. Espero que ela goste. Esse daqui é na cor... Chili Red. Achei. Chili Red. Aí veio aqui a embalagem de presente. Que é do kit Una. E vieram duas. Esse aqui é uma do kit Águas e uma do kit Homem. Tá? E aí veio amostras do Essencial Duo. Veio... Esse aqui é o Chili Red, né? É. Veio a revista Minha Natura. Veio a revista do ciclo 18. Que veio um perfume novo na capa. E veio a revista do ciclo 19. Muito bom. Já vieram duas revistas. E outra da Minha Natura aqui no caso do ciclo 19. Então, gente. Eu vou gravar essas revistas pra vocês. Tá certo? Vocês querem só a 19 ou a 18 também? Me contem aqui nos comentários que aí amanhã ou hoje de noite, mais tarde, eu já gravo. Mas depende dos comentários de vocês, tá certo? Me digam aí se vocês querem as duas ou só a 19, que é mais nova. Porque já viram essa. Tá ok? Então, foi isso que veio dessa vez. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.